Falávamos no último vídeo sobre o Renascimento e dizíamos que o humanismo foi um dos elementos que caracterizaram e fundamentaram o Renascimento cultural. Também dissemos que no Renascimento o ser humano passou a ser considerado o centro de todas as investigações e o mundo natural seria objeto de estudo. Nesse contexto, a vida ativa se tornou mais importante que a contemplativa. Diante das transformações que processaram na Idade Moderna, as ideias sobre o pensamento político também não poderiam permanecer as mesmas. Uma verdadeira ruptura em relação à teoria política tradicional teve início no Renascimento. Os novos valores favoreceram também o surgimento de reflexões inovadoras sobre o ser humano, a sociedade e as relações de poder, trazendo como resultado uma teoria política menos contemplativa e mais prática, mais atuante, mais instrumental. Então, a gente vai ter uma secularização do poder no contexto de uma laicização da sociedade. Só para esclarecer, secularização é uma derivação da palavra secular, que significa do mundo material, concreto, profano. E laicização vem de leigo. É um termo que diz daquilo que não pertence ao mundo religioso, eclesiástico. Então, secularização do poder foi um processo que, na Europa Ocidental, tirou o poder político da igreja, separando as esferas política e religiosa. Então, você vai ter uma separação entre igreja e Estado. Para entendermos como isso aconteceu, nós vamos recapitular um pouquinho o pensamento político que veio antes. Desde o período clássico dos gregos, os filósofos como Platão, Aristóteles, eles se dedicaram à tarefa de pensar sobre a vida política. Eles se perguntavam como deveria ser a organização da sociedade, para que essa sociedade trouxesse o bem comum. Chegando a respostas prescritivas e normativas. O que significa prescritiva e normativa? Significa que eles pensavam como que o governo deveria ser e como ele não deveria ser. Ou seja, é prescritivo. Como que deve ser e normativa. Ou seja, aquilo que ele não deve fazer, para poder trazer o bem comum. Apesar das críticas de Aristóteles ao ideal político, construído por Platão em sua obra, a república, ele também abordou o problema político com base do ponto de vista normativo, procurando definir a essência do bom governo. Depois, em Roma, Cícero seguiu o mesmo caminho ao defender a necessidade do conhecimento da lei natural e universal para saber como agir. Então, a gente ali tem uma valorização da teoria sobre a prática. Uma valorização do conhecimento puro, que vem antes da experiência, e do que é natural e não construído pelos seres humanos, pelas leis. E uma estreita ligação, então, entre política e moral. Com a queda do Império Romano, a Igreja Católica vai ocupar esse vazio deixado por Roma. Por quê? Porque Roma ali era um poder centralizador, universalizante. E a Igreja passou a ser esse poder, capaz de conferir unidade à extrema descentralização e fragmentação política do período. Como consequência, além do vínculo entre política e moral, a gente vai ter também uma estreita ligação entre política e religião. Isto é, é a ideia de que a ação política devia estar subordinada às leis naturais ou morais outorgadas por Deus, o que na realidade significava uma prevalência do poder espiritual sobre o poder temporal. medieval, dessa forma, embora o pensamento político medieval fosse fertilizado pelo pensamento grego, o Estado medieval não teve a função positiva do Estado grego, que era, fundamentalmente, de assegurar uma boa vida aos seus cidadãos. Por quê? Porque o poder medieval assumiu a função negativa de não permitir a natureza do ser humano propensa às paixões. Por quê? Porque elas condesiriam ao pecado. Daí a imposição de princípios morais da religião cristã. E, apesar dessa diferença, todas as tensões e expressões que assumiram os conflitos entre o poder espiritual e o temporal durante a Idade Média, a gente pode dizer que o pensamento político ainda se encontrava no senso comum. Isso é, compreendia a ação política como algo que vai lado a lado com a ação moral. A exigência era a de formar um governo justo e não tirano, apesar de obrigar pela força ou pelo medo a obediência aos princípios da moral cristã. Tanto os antigos como os medievais encontraram causas externas à própria política para explicá-la. Ou seja, a natureza, os homens, os seres humanos já nascem políticos. Lembro de Aristóteles falando que o homem é um animal social. Ou Deus, na Idade Média, porque Deus doa poder a alguém, aquela ideia do poder divino dos reis. E razão seria a própria racionalidade do ser humano que vai levá-lo a construir a sua vida política. Chegamos, então, ao Renascimento, a época em que o humanismo tematiza o ser humano como centro das preocupações filosóficas e a religião deixa de ser o foco da atividade intelectual. Vinculados a essa redescoberta dos textos clássicos, sobretudo os de Platão, os estudos humanísticos, eles vão enfatizar, então, a responsabilidade do ser humano sobre a ordem geral das coisas e sobre a capacidade que cada um tem de intervir em seu destino. A realidade, porém, era outra. A Europa vivia sob o domínio da fome, da peste, das guerras, da intolerância religiosa, da inquisição. Lembra-se disso? Nesse contexto, produziram-se diversas obras sobre sociedades ideais, que seriam utopias. A palavra utopia vem do grego ou topos, que significa não lugar. Seria um lugar nenhum ou lugar que não existe. A expressão se tornou popular devido a um livro chamado Utopia, escrito em 1516 pelo humanista inglês Thomas Moros, no qual ele vai apresentar um estado imaginário formado por instituições ideais sob o domínio das quais vive um povo sábio e feliz. Trata-se de um dos textos mais conhecidos do pensamento humanista e que ilustra bem a primazia da razão nesse período. Por trás da construção imaginária de uma sociedade ideal, está a noção de que, seguindo a razão e as leis da natureza, que estão de acordo com a razão, todos os males desaparecerão do mundo. Então, vamos falar um pouquinho do Thomas Moros. O Thomas Moros nasceu em 1478 em Londres. Ele teve intensa participação na vida política do seu país e acabou condenado à morte pelo próprio rei por ter se recusado a aceitá-lo como chefe da igreja em seu país. Moros foi proclamado até santo em 1935 pelo Papa Pio XI. A primeira parte da obra dele, chamada Utopia, apresenta em tom de conversa uma reflexão sobre a situação política e social da Inglaterra no início do século XVI, época em que o absolutismo se consolidava e começava a pôr em prática o cercamento dos campos, tornando particulares terras antes exploradas coletivamente. A segunda parte do livro é um relato imaginário narrado por um personagem que, em uma de suas viagens pelos mares com a expedição de Américo Vespúcio, teria conhecido a ilha de Utopia, na qual todos os cidadãos viviam de forma ideal. Tudo na obra indica que se trata de uma representação de algo que não existe. A capital de Utopia chama-se Amauroto. É uma palavra de origem grega que significa cidade que se esvanece. O príncipe de Utopia se chama Ademo, que significa chefe sem povo. No estado perfeito imaginado por moros, não há propriedade privada, isso é, existe a comunhão de todos os bens, de modo que tudo pertence a todos, todos são iguais, possuem a mesma renda, igual condição de vida, não há divisão do trabalho, os habitantes vão se revezar na agricultura, no artesanato, de modo a não se criarem diferença entre eles. O trabalho dura apenas seis horas diárias, muito menos do que durava a jornada de trabalho na época de moros, permitindo à população dedicar mais tempo ao lazer. Reservava-se lugar especial para os sacerdotes dedicados ao culto e para os literatos, aqueles que decidem dedicar sua vida ao estudo. Não há apenas uma religião ou um Deus e todos os cidadãos saberiam ali respeitar as diferenças de crenças. Não há aquela avidez por dinheiro, possui que ele é de todos, todos cultuam hábitos saudáveis, então seria uma sociedade harmônica e perfeita, no pensamento de Thomas Moros. Thomas Moros influenciou vários outros pensadores, como, por exemplo, Campanella e Francis Bacon. Influenciados pelo livro de Moros, eles criaram textos sobre sociedades utópicas. É o caso, por exemplo, de Campanella. Ele era um filósofo italiano, era um padre, que teve uma vida bastante conturbada. Ele foi acusado de heresia, foi perseguido e torturado por diversas vezes. Livrou-se das acusações e organizou uma revolta camponesa na Calábria, onde ele pretendia fundar uma república, a Cidade Mágica do Sol, o que o levou à prisão por 27 anos. No cárcere, Campanella, ele escreveu, em defesa da união do cristianismo, de todos os povos, a sua obra mais conhecida se chama Cidade do Sol. Nela, ele idealiza uma comunidade teocrática. Teocrática, para quem não lembra, Teo é Deus, então seria um governo, uma cidade governada por Deus, ou pelos princípios divinos, na qual não existe propriedade privada, nem divisão de trabalho, de classes ou de família. E a vida se organiza de acordo com a ordem da natureza. Outro traço marcante da cidade é a sua construção geométrica, procurando retratar a ordem do universo. Situada numa colina, ela seria constituída de sete círculos, denominados, segundo os sete planetas conhecidos na época, e teria ao centro um templo redondo e exuberante, que traria em seu altar dois mapas mundi, um celeste e outro terrestre. Outra obra sobre a utopia bastante conhecida é a Nova Atlântida, escrita por Francis Bacon. Ele foi um filósofo que nós vamos estudar em um outro capítulo, mas aqui só para antecipar, Nova Atlântida retrata uma comunidade feliz que vive na paz e na fartura. O sucesso da comunidade não se deve apenas à sua organização política e social, mas, sobretudo, ao trabalho exercido pela instituição científica, denominada Casa de Salomão, que reúne os sábios da cidade e realiza pesquisas e experimentos todos voltados para o domínio da natureza, visando o bem-estar dos homens. O elemento novo, assim, é o papel central que ele assinala profeticamente para a ciência na sociedade dos seus sonhos, ou seja, a ciência seria aí esse elemento que vai trazer a harmonia para a sociedade. Vemos, então, que, inspiradas na República de Platão, as obras de Moros, Campanella e Bacon, elas apresentam uma realidade que não existe, mas que seus autores gostariam que existisse, o que pressupõe um conteúdo altamente crítico em relação à realidade à sua volta, uma característica do Renascimento. ao mesmo tempo, esse deslocar-se para um país distante implica num afastamento do real, não analisar as coisas como de fato elas são. Nesse sentido, nós podemos dizer que as utopias são uma continuidade do pensamento medieval no modo de ver o universo político, porque a gente ainda tem presente ali uma estreita ligação entre política e moral. Quando elas apresentam o que não é, estão informando o que deveria ser o comportamento justo dos governantes, o bem comum, a tolerância religiosa, etc. Elas seguem, desse modo, o senso comum desde os gregos, constituindo uma visão política, normativa, doutrinal, que vai privilegiar uma noção de justiça. O verdadeiro rompimento com esse pensamento político anterior vai ter início, de fato, a partir de Maquiavel, que centrou sua crítica contra esse dever ser, porque esse dever ser, essa prescrição, ela é uma característica, essa política ligada à moral. Então, Maquiavel, ele vai centrar sua crítica contra esse dever ser, lançando as bases para o surgimento da política moderna. E é sobre Maquiavel que nós vamos falar no próximo vídeo. E aí, Obrigado.